Música Vem novinha, eu sou sapatinho, eu sou sapatinho, eu sou sapatinho, eu sou sapatinho, dança de coxa, eu sou sarro gostosinho Dança de coxa, eu sarro gostosinho, dança de coxa, eu sarro gostosinho Sarra no, oi jo, oi jo, oi jo, oi jo Música Dança de coxa, 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 co Eu, 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 eu